Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Pena e vamos dar continuidade ao nosso curso Aprendendo sobre Investimentos. E hoje eu vou falar sobre gestão de ativos e investimentos, que é o tópico 2 do nosso curso. Primeiramente, começando a falar sobre gestão de investimentos, é um tema bem complexo na área técnica, mas que ele dá para ser gerenciado de uma forma no dia a dia da sua vida financeira, de uma forma mais simples para o que ela precisa ser atendida, claro, conforme você vai evoluindo, principalmente questões de quantidade de capital. Então, você vai acabar tendo uma necessidade de mais conhecimento para aplicar as técnicas de gestão de ativos. Mas eu vou começar por uma parte básica e vou tentar dar uma aprofundada dentro de cada um desses tópicos, como que poderiam ser possibilidades de gestão de ativo mais simples, que provavelmente deve encaixar no seu dia a dia, ou uma forma até mais complexa e um pouco mais difícil. Primeiro, começando falando sobre... Primeira coisa na hora da Cê vai fazer a sua gestão, é definir quais são os seus objetivos desses recursos. Por que isso? Ao definir os objetivos dos seus recursos financeiros, você consegue ter quais tipos de investimentos podem estar atrelados a essa perspectiva financeira. Vou dar um exemplo. Você tem um recurso e esse recurso você planeja pagar uma festa de final de ano para o seu filho ou para a sua filha. Beleza? Então, você é curto prazo. Então, no final do ano, você já vai ter um uso para esse recurso. Então, na hora da gestão desse ativo, onde é que você vai guardá-lo? Onde é que você vai investi-lo? Isso já está dentro da conta. Por quê? Porque ao investir isso, esse recurso, no local certo, você tem uma vantagem de conseguir retirar ele no melhor momento para aquilo. Por quê? Vamos supor. Você diz que vai investir esse dinheiro para o aniversário da sua filha, do seu filho. Só que aí você vai e coloca ele em um ativo de ações. Ações são extremamente variáveis. E não há nenhuma certeza que você vai ter o recurso investido, o montante principal, né? Vamos supor, você vai guardar 3 mil reais para o aniversário do seu filho. E aí, não tem certeza que esses 3 mil reais estarão lá se você investir em ações. Não há essa certeza, por causa do modelo do investimento. Então, você vai escolher uma questão do investimento que tenha um retorno, mas que esse dinheiro, pelo menos, esteja ali, os 3 mil reais. Por quê? Porque dentro do seu objetivo financeiro, você tem essa parte. Então, isso é gestão de ativos e investimentos. Você planeja onde vai estar o seu recurso de acordo com a sua necessidade. Lógico, algumas vezes você pode tomar um pouco mais de risco, dependendo do retorno. Ok, mas para isso, você tem que analisar o seu perfil de investidor. Por quê? Ao analisar o seu perfil de investidor, eu consigo saber se esse risco vai te incomodar ou não. O que acontece? Se você tem todo o seu dinheiro no mercado de ações e aí, como na pandemia, o mercado cai, uma redução aí drástica do retorno e principalmente no valor das empresas, seu dinheiro caiu, você perdeu esse dinheiro. Ok, você pode ter um comportamento ali de tentar segurar o ativo, mas são tópicos mais para frente onde eu vou falar isso. Mas, no grosso modo, você, esse dinheiro, você perdeu. Dependendo da estrutura da estratégia, faz mais sentido realizar, declarar como perdas e seguir para outro projeto. Então, entender o seu perfil. Porque, assim, se você está em um tipo de investimento, e eu falo, isso é engraçado, que ao anoitecer na sua cama você tem preocupações com esse dinheiro, esse dinheiro não está alocado na forma certa de acordo com o seu perfil. Lógico, de novo, existem pessoas. O mesmo tipo de padrão, vamos definir. Uma mulher com dois filhos, casada. A mesma mulher e uma outra mulher também com dois filhos e casada, ela tem comportamento de planejamento financeiro completamente diferente de gestão de ativos. Principalmente relacionado ao perfil. Às vezes, ela pode ser uma empreendedora. E uma empreendedora que gosta de tomar risco. Está dentro desse perfil. Então, ela quer um rendimento maior. Ou ela não. Ela tem o seu trabalho. Ela trabalha numa multinacional há X anos e ela sempre foi estável, sempre controlou seus financeiros. Não faz sentido ela tomar risco. Então, acho que dentro da estrutura de quais ativos você coloca dentro desse planejamento, vamos lá, você tem, primeiro, qual que é o desejo desse recurso, né? Ele é curto, longo, médio prazo. Vai para um carro, vai para uma festa da família, vai para uma casa, vai para aposentadoria. Conhece qual que é o seu perfil de risco. Você é a pessoa mais arriscada, gosta de tomar risco, de aumentar ao máximo o risco da sua vida. Aquela pessoa gosta de viver. Então, ok. Existem investimentos para isso aí. Isso na verdade. Sim. Existe pra outra. Sim. Então, ao entender isso, você começa a conseguir fazer a alocação dos ativos. Então, vamos supor, você tem dois planos aqui. Eu vou dar um exemplo para começar a se tornar mais prático para a sua vida. Você tem um objetivo, dois objetivos. Um é comprar um carro daqui a três anos. O outro é fazer a festa do seu filho ao final do ano. Correto? Correto. Já temos aí o primeiro plano do seu custo financeiro. Após isso, você... Vamos fazer a estratégia de investimento. Então, você tem um que vai para um ano, o outro que vai para três anos. Ok? Qual o seu perfil de investidor? Ah, você é um moderado. Você tem algumas... Então, aceita um pouco de risco, mas quer aquela segurança. Nunca... Não sabe muito sobre investimento, mas não sabe nada. Então, você é um moderado. Então, agora nós já temos duas coisas ali para começar o norte. Qual o seu preço? A alocação dos ativos. Quais serão essas alocações dos ativos? Basicamente, seria assim. Vamos lá, a festa eu tinha falado três mil reais e o carro vai ser cinquenta. Então, tem cinquenta e três mil reais. É a sua estratégia. Tá. O final do ano, com esses três mil reais, podemos começar por uma poupança. Ah, Wesley, a poupança não é rendimento. Fala isso para 60% da população brasileira que investe na poupança. Então, ou eu estou errado, ou todo mundo, 60% da população está errado e tratar isso como investimento. E se você faz isso, sendo sincero, você não está errado. Eu até utilizo também como uma forma de investimento. Porque, dependendo, eu não sei quando que eu vou precisar, se eu for precisar amanhã, e se eu for precisar daqui a um mês. Ah, tem o CDB. Tá, tem o CDB, mas o CDB tem o preço de renda. Tem mais rentabilidade? Tem. Mas tem toda uma questão de trâmites, de ruotas, que talvez, para quem está começando, faz sentido. Então, você pode ir lá e deixar seus três mil na poupança. Ah, mas e os cinquenta mil reais, Wesley? Para daqui a três anos. Pô, três anos. Três anos eu vou assumir que é um médio prazo. Então, você pode ir impedindo. Vai no CDB, que talvez vai ter um juros maior e, como o multante é maior, vai ter uma rentabilidade melhor. Ah, Wesley, mas eu tomo risco. Eu falo, não, mas o CDB já é risco. Tem um risco ali. Você está investindo num CDB, você tem um risco do banco. É um dinheiro que você empresta para o banco. Então, cada CDB tem um risco do banco atrelado a ele. Então, tem um CDB. Isso costuma ser uma reclamação até constante, né? Pô, mas por que o CDB de um banco paga 100% do CDI e o outro paga 110? Tá, mas quem que é o banco que está emitindo 100%? Ah, o banco que está emitindo 100% é o maior banco do país. O banco que está emitindo 110% é uma fintech. Tá. Então, são riscos completamente diferentes. E por você ter que assumir esses riscos ao emprestar dinheiro para eles, eles acabam te dando uma rentabilidade maior. Basicamente isso. Então, com essa estrutura, então vamos lá. Já se você tem um plano, um carro e uma festa do seu filho ou filho, você tem a estrutura, poupança e um CDB. E agora você fez a seleção, escolheu o banco X, poupança na alta sua conta. E aí, o que você vai fazer depois disso? Monitoramento. O que é monitoramento? É acompanhar se está sendo... Como é que está a rentabilidade? Se o banco que você investiu não está tendo problemas financeiros? Como é que está a rentabilidade? Se ela está acontecendo correto? Se mudou alguma coisa na sua vida? Às vezes você tem que fazer uma viagem para trabalhar, ou você quer aproveitar com a sua família daqui a dois anos, e aí você decidiu que o carro não é tanto uma prioridade, o que você faz? Você monitora como é que está esses ativos e realoca. Por quê? Porque ao fazer isso, você vai conseguir ter uma maior efetividade no seu planejamento, na sua vida financeira. Simplesmente. Esse é o tópico de gestão de ativos e investimentos. A ideia aqui é que você consiga entender o básico da sua vida relacionada ao dinheiro e utiliza o dinheiro como se fosse um filtro de água. Então, ali você está com sede, você enchia o seu corpo. Ah, mas hoje eu estou com sede de três copos. Hoje eu estou com sede de um copo. E aí você vai ponderando conforme você vai necessitando desse recurso e com uma estratégia acima dele. Claramente, eu tentei ser o mais simples possível dentro da explicação sobre a gestão de ativos e investimentos. O tema pode ficar muito mais profundo de acordo com a sua necessidade. Eu não sei. Às vezes você é uma pessoa que tem muitos planos, você quer viajar, você quer comprar o carro, você tem apartamento, você tem financiamento, você tem empréstimo pessoal, você tem escola dos filhos, você tem plano de saúde. Cada um desses temas, ao agregar na sua vida financeira, isso traz uma nova variável para se analisar na gestão de ativos. E sim, existe técnica, existe conhecimentos para serem aplicados relacionados a isso. Mas, claramente, a ideia é que você tenha pelo menos um entendimento básico de como isso pode funcionar na sua vida. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. A gente aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!